A gente vai falar dessas pessoas desaparecidas, como é que faz para registrar? Tem que esperar aquelas 48 horas, que é uma dúvida de muita gente? Delegado, eu começo te perguntando qual é a média de desaparecimentos aqui na capital. O que já se sabe dessas pessoas desaparecidas? Bom dia. Bom dia. A gente tem em média mais ou menos 70 a 80 pessoas desaparecidas por mês aqui na capital. Entre desaparecimentos voluntários e involuntários. E já respondendo essa pergunta das 24 horas, que é um mito... 24, 48, o pessoal não sabe. O pessoal fala 24, 48. Na verdade, quanto mais tempo demora, mais atrapalha a polícia. O que a gente fala é da quebra da rotina. Houve uma quebra da rotina, a pessoa não voltou para casa no momento que normalmente volta, já pode procurar a delegacia, que quanto mais cedo a gente começa a procurar, mais cedo a gente vai ter informações, câmeras de monitoramento, esse tipo de coisa. Quando a pessoa vem à delegacia, é importante trazer, por exemplo, fotos, vídeos da pessoa, até para que os policiais possam reconhecer ou as pessoas possam fazer denúncia. O que essa pessoa tem que trazer na hora de registrar esse desaparecimento? Na verdade, é até obrigatório. A gente precisa, no registro de desaparecimento, de colocar a foto da pessoa. Se não tiver, a gente mesmo vai buscar nos nossos sistemas e vai colocar a foto, porque pode ser abordado por policiais militares na rua, enfim. E se não tiver essa foto, vai dificultar. Então, o que a gente precisa no momento é roupa que a pessoa estava, tatuagem, algum sinal particular para poder identificar essa pessoa. O senhor disse aí dos desaparecimentos voluntários e os involuntários. O que é cada um deles? Na verdade, o desaparecimento voluntário, que é a grande maioria, eu diria que 90% dos desaparecimentos que a gente registra aqui é o desaparecimento voluntário, é quando a pessoa, por vontade própria, por uma briga familiar, uma situação conjugal... Foge com o namorado? Foge com o namorado, isso tem demais. Até para uso de droga, sai usar droga, enfim, mas por vontade própria. Isso é 90% do que a gente tem aqui, que é o desaparecimento voluntário. E tem também o desaparecimento involuntário. Aquela pessoa que tem doença mental, ou um senhor com Alzheimer, uma senhora com Alzheimer, que está perdida, não sabe dar informações, ela está naquela situação não porque ela quer, mas por uma situação fisiológica, mental, enfim. Delegado, depois que a família vem até a delegacia, registra o desaparecimento, aí começa o trabalho da polícia. E qual é esse trabalho da polícia? Isso é colocado num sistema? Abre-se uma investigação? Como é que funciona depois que a família vem à delegacia? Bom, inicialmente é colocado no nosso sistema um alerta desaparecido. Então, qualquer consulta com o nome daquela pessoa vai constar como desaparecido. E isso no Brasil inteiro, porque já existe um sistema nacional, que é o Sinalide. E depois a gente começa a diligência de praxe, ir ao local, busca de câmeras, se desapareceu com o carro, monitoramento de fluxo, monitoramento de eletrônicos, caso a pessoa esteja, né, pra gente tentar chegar ao paradeiro daquela pessoa. Entender também um pouco da vida, do histórico, pra saber onde está usando droga, no uso, enfim. É esse tipo de informação. É, e nesse caso, quais são os tipos de informação que a polícia tem que trazer? O senhor estava dizendo essa questão da roupa, das características físicas, enfim. Existe alguma outra informação que a família pode trazer? Isso é o que o senhor disse. Ah, era usuário de drogas, ou costumava ir pra tal cidade, alguma coisa. Tudo isso ajuda. Exatamente, a gente precisa, até sempre falo pra família, a gente precisa entender o histórico e o contexto daquele desaparecimento. Algumas famílias ficam até, assim, meio desconfortáveis. A gente pergunta, ah, é usuário de droga, enfim, estava tendo uma relação extraconjugal. E aí eles ficam ali, não querem responder. Mas a informação a gente precisa pra entender aquele desaparecimento, né, o contexto que aquilo ocorreu. Então, tudo que tiver de informação que nos ajude a entender aquela pessoa e por que ocorreu aquele desaparecimento, a gente tem que coletar. E muitas vezes, durante a investigação desse desaparecimento, a polícia acaba descobrindo outros crimes, né, desvendando outros crimes. No caso de denúncias, por exemplo, percebi que tem alguém diferente na minha vizinhança, que pode estar perdido, deslocado, às vezes, por um problema de saúde, psicológico, enfim. Vale fazer uma denúncia? Isso pra polícia conta também? Conta demais. A gente conta com o canal 197, que é o número da Polícia Civil. Então, tendo qualquer informação desse tipo de coisa, pode entrar em contato com o 197, né. E, como você disse, às vezes a gente chega em coisas maiores com o desaparecimento. As maiores operações que eu fiz aqui na DEIC começou com o desaparecimento de pilotos, por exemplo. E a gente descobriu que estavam, na verdade, envolvidos num contexto de tráfico de drogas, investigando um desaparecimento. Ô, Juliana, é um trabalho muito delicado esse que é realizado pela Polícia Civil do desaparecimento, porque lida demais com a dor de uma família. Na TV, você sabe disso, a gente recebe todos os dias pedidos, principalmente de mães, que querem localizar as filhas. E, na maioria dos casos, é isso que acontece, o delegado reforçou, que fugiram com o namorado, deixam a mãe ali sem nenhuma notícia, sem nenhuma explicação. Elas ficam desesperadas e, quando vão ver, ou a menina está com o namorado ou acaba voltando pra casa ali, como se nada tivesse acontecido. Mas é uma situação muito delicada mesmo, já que envolve essa dor da família, né. E, na maioria dos casos, é um trabalho muito delicado.